Então vamos... como é? Chegou o dia da gente gastar gemas aqui no mês. Banner novo, isso quer dizer que vamos dar tiro na nossa conta secundária até pegar. Será que ela vai flopar? Será que ela não vai flopar? Temos aí o Camus querendo fazer sua digi-evolução aqui também para o Camus Divino. Já dei aí meus tiros na conta principal, o primeiro dia não foi legal, né? Então, futuramente aí vai sair vídeo da conta principal para vocês verem também a diferença da restituição e os gastos que eu vou ter que eu acredito e deve conseguir, sei lá, umas 300 gemas mais ou menos na conta principal ter eleito para o fragmento. Vamos agora dar uma conferida aqui como que vai ser o Camus na conta secundária. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo canal do Nenksan que seria Awakening. Desbugou, lá na conta principal estava bugado, isso daqui estava tudo preto e tal, o céu todo cortado, né? Mas enfim, aqui já... aqui é um bom sinal, né? Mostrando que o Camus vai vir rapidinho aqui, porque até mesmo temos o Gato da Fortuna, né? Tu comeu 8 gemas. Beleza, vamos lá, vamos dar tiro aqui e fazer o bate-papo aqui para vocês do que que está acontecendo. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando ele em live. Se você não me acompanha nas lives, link na descrição. As lives ficam salvas no YouTube também e na Twitch, então nem Play SS na Twitch e nem lives no YouTube. E, cara, estava tendo aquela lance da peça da Mayura, tá? Que a galera está falando que... Nossa, corre lá para pegar e a gente estava fazendo os cálculos aqui em live. E se você não tem a peça da Mayura, pode ser interessante você dar uma pegada lá na peça da Mayura que está com bug, não sei, por 25 gemas. Mas não... Infelizmente, para quem já tem a peça, eu fiz os cálculos, não é interessante. Depois desse cheiro aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha bem... Xion Sapura e Itana... Acrescentaram, inclusive, o Saga Maligno. Galera, falam que tem o Saga Maligno. Está o Xun MM também. Personagem que no chinês é exclusivo de banner. Caramba, velho. Que delícia. Que delícia. Aí eu já gostei. Aí eu já gostei. Aí eu já gostei desse cheiro. Demais. Vamos ver se vai vir o Saga Maligno aí também. Caramba, seis fragmentos, velho. Que loucura. Vamos aqui na festa do castelo. Depois, no final do vídeo, eu vou rodar aqui. Tem que rodar aqui, galera. Para ver se a gente vai pegar fragmentos, se ele vir para o fragmento. Ó, já conseguimos aí um fragmento. Ó, show de bola. Mais temporária aí também. Ó, conseguimos uma temporária. Olha, dois fragmentos. Nossa, bem melhor que minha conta principal, hein, cara. Que loucura. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A poeira divina. Aqui, ó. Está a Mayura. E aqui está com duas peças. Aí você compra uma. A galera está falando que você compra uma. E vem duas, tá? Só que se você já tiver a peça. Porque 25 poeiras divinas, você gasta 650 poeiras. Para você ter 25 poeiras divinas. Então, se você pegar uma e divide a outra. Aí, beleza. Você sai. O lucrinho é um problema que é a Mayura, né? Mas, se você já tem, não vale não. Você comprar para dividir as duas. Então, você vai gastar 750 poeiras comum para pegar 700 poeiras. E vai perder 25 divinas. Que isso demora, sei lá, séculos para conseguir. Não, séculos não demora para conseguir, não. Mas, enfim. Mas, poeira divina, você demora séculos para conseguir juntar, né? Porque aqui é tenso. Então, vamos continuar aqui. Acho que veio cinco fragmentos, hein? Como assim, Leonardo? Já pegou o Camus? A gente está dando tiro nele? Então, vamos ver se vai aparecer aí Saga Maligno. Vamos ver se vai aparecer Shun-MM. Quem é o outro que eles falaram que iria aparecer? Chat. Napu? Eu acho que era só o Death Tool e o Shijima, né? Que não iria. Napu? Só os Cancerinos. O Miro Divino também não, né? Então, está faltando mais um aí para ser acrescentado na pulsa, se eu não me engano, né? Eu esqueci quem que é o outro personagem. Mas, beleza. Inclusive, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, sai a notícia que vai rolar concurso de skins do Albafica. O que que acontece? Se está tendo esse concurso de skins, se eu não me engano, até dia 20 de dezembro, não me recordo. Talvez ele já seja o próximo banner, né? Eles já vão lançar ele, já com a sua skin e tal. Então, isso é bem interessante também. Começando a flopagem aqui do... Dos meus fragmentos, cara. Ó. Ó. Não... Deixa triste o garfo meu não, hein, cara? Olha. Um Cris. Ó. Que lixo. Agora começou a flopar. Só poucos fragmentos, hein? Agora, o Saga Maligno, que é um personagem muito caro de vestir. Está muito top para a galera conseguir pegar algumas cópias dele, né? Saga Maligno... Nossa, veio zero, cara. Veio zero de novo. É, começou bem para você cirudir e tal. Achar que você pegaria aí com 123 gemas. Mas pode chegar aí com 600, né? Quem que eu peguei com 600 gemas? Eu não lembro, mas teve um aí que eu peguei com 60 gemas. Eu tinha mais de mil gemas aqui nessa... Eu estava com 1100, 1200. Foi aí o início da decadência da minha conta secundária. Eu peguei esse fragmento. Ah, beleza. Eu peguei esse fragmento. Ah, recuperando essas flopagens aí. Salve, George Summon. Seja bem-vindo aí à live. Estamos aqui em live fazendo... E gravando vídeo para o YouTube. Fazendo os tiros para o Campos Divino que está vindo. Ó, o fragmento agora começou a melhorar. Ele é intermitente, né? Ele é de lua, galera. Lembrando também que eu estou gravando esse vídeo de manhã, né? Quando saiu o banner. Mas provavelmente já saiu a live. Ó, veio um rada, beleza? E quatro fragmentos. Eu jogando com o Campos Tudo 1 e Tudo 3. Que dependendo da atualização do chinês. Se não houver nenhuma novidade no chinês, vai ser o próximo vídeo. Se não, esse vídeo ainda vai sair até sexta-feira. Quinta-noite ou sexta-feira. Se você quiser aguardar. Vai gastar os seus livros do Campos. Pra ver se tem alguma upskill que dá pra jogar com pouco upskill. É nesse vídeo aí que eu vou apresentar pra vocês, né? Jogando com ele Tudo 1 e Tudo 3. Pra ver se alguma skill dá pra esquipar. E a minha maior curiosidade do Campos é esquipar a skill dele 4, né? Ao invés de deixar level 5, deixar level 4. Porque se ele erra em alguém e pula pro próximo, aí eu vou deixar level 4 com certeza. Ó, o Leo mandou aqui. Tá rolando Black Friday da Pavão, pô. É mesmo, hein? É a oferta da Black Friday apiazada da Pavão. Falando nisso. Eu comentei agora no vídeo, inclusive, sobre se é vantajoso ou não. Eu acho só vantagem pra quem não tem a peça da Pavão. E mesmo assim, se eu... Eu não iria gastar bem com o Poeiro Divino nela, não. Se eu tivesse ainda pra farmar os SS. Porque Poeiro é comum, cara. Poeiro é comum, você... Vai ter uma hora que você vai desembolar, mas Poeiro Divino sempre vai faltar, né? Até mesmo, pelos meus cálculos, você demora entre 9 a 1 ano pra conseguir os 3 SS, cara. Se eu jogar Poeiro Divino assim, é foda. Embora ali você tá jogando aqui um dia, né? Mas você tá jogando um dia fora. Então não faz tanta diferença assim. Olha, mandou aqui, ó. Já já a GT vai falar que vai tirar da conta da galera. Eu acredito que não, tá? A GT só faria isso se fosse uma discrepância muito alta de recompensa. Ali ela poderia dar num baú de graça. Praga, aquilo ali. Então é uma recompensa tão porca que ela nem vai fazer. Gente, que raiva, velho. Só vem na minha conta secundária. Inferno. Todo vídeo de sumo da conta secundária vem SS. Na minha conta principal, o Hags até hoje é 1222. Poseidon, ele é 1322, se eu não me engano. E isso eu jogo desde o início do jogo. Olha quantos tiros, quanto tempo que eles estão na pool. E a minha conta principal não pega SS, velho. Olha o Nasty chegando aí. Seja bem-vindo, Nasty. Aqui a conta secundária, eu só quero fragmento e banner. E banner, não. Pegar copa de SS, nem é loucura. Eu acho que na minha conta principal, eu tirei um SS de cada. Isso em dois anos de jogo. Mas o primeiro SS, que foi o Poseidon, que foi acrescentado na pool. Ele foi acrescentado com seis meses. E o Hags com os oito meses. E a Atena com os dez meses de jogo. Ou seja, tem um anime aí, que tem uns três SS. E eu peguei acho que três SS na conta. E eu já dei um monte de tiro, né? E aí, Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas. E o Victor também. Ah, cadê? Qual o principal, Nicolas? Ó, aqui o meu gatinho já começou a flopar. 411. Gemos não tem os diamantes. Nossa, vou ter que comprar diamante. Vou ter que comprar gema pra caramba, né? Fica logando aí. Compra dez. Logo de novo. Compra onze, né? Sempre onze. Ué, esquipar também é uma boa estratégia. Quando você tem em vista coisas melhores, né? Já que ele... Acredito que não vai ser o melhor personagem do jogo. Então é melhor você correr atrás do melhor personagem do jogo também, né? O Hypnose eu acho que eu também nunca peguei. Quer dizer, tem muito tempo que na minha conta principal não vem um SS. Acho que esse ano... Poxa, seis fragmentos. Esse ano eu acho que eu peguei um Poseidon só na conta principal. E a gente já está aqui em dezembro. Onze meses, um SS. Ô Nicolas, eu faço 40 por dia na minha conta principal. E flopo a conta secundária, que é a conta secundária que eu faço um vídeo de invocação. Vou trazer uma nova série da minha conta secundária, que é jogando com o personagem de tudo um e tudo três. Para avaliar o desempenho das skills sem estar full skill, né? O que a gente mais vê no Jamiel é personagem full 5. Nem dá para saber. Dá para jogar melhor com pouca upskill. E eu vou fazer a live hoje à tarde também, tá? Tá tendo essa live hoje de manhã e vai ter live hoje à tarde também. Jogando. Inclusive, quem estiver vendo a gravação do vídeo no YouTube, a live estará salva, né? Aí no... nem lives, tá? E não esqueça de se inscrever lá. Falta um pouco mais de 100 pessoas, hein? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, falta umas 100 bitas, se eu não me engano. Ó, vem um Xion de ouro. Nenhum banner novo, assim, né? Por enquanto. Quando eu digo novo, tipo assim, é igual o Xion de sapuro, né? Eu quero ver Saga Maligno, quero ver Xion MM. Nossa, eu quero muito tirar Xion MM na minha conta principal. Porque meu Xion MM, ele é 1, 4, 5, 2. O meu Xion, ele é 1, 5, 4, 4. Ainda tem que upar ainda a última skill dele, né? Olha, vem um Sorrentão, ó. Parabéns. Cinco fragmentos. Cara, top, hein? Estamos com 92 fragmentos. E se você ainda não deu like no vídeo, pô... Dá aquela moral pra divulgar ainda mais o vídeo aqui no YouTube. Vendo aí, gravando aí um Xion de sapuro, cara. Fiquei chocado que tirou um Xion de sapuro. É um Cherun, né, velho? Um Cherun que foi acrescentado na pool. Olha, o Necroz matou. Então o jogo tenta recompensar a flopagem dando o SS. Como você faz certo, na conta principal ele não gosta. Eu acho que deve ser isso, hein? A conta principal, eu tenho muita gema na conta principal. Aí eles não me dão SS. Pode ser, tem... Faz sentido. Vocês concordam com isso aí, galera? Tá vendo a gravação. Faz sentido isso? Como eu não flopo a minha conta principal, eles não me dão SS. Ó, 98 frags. Não, o Cassio veio toda hora. Inclusive, eu estou pensando em passar o Cassio para as 6 estrelas, hein? Olha, veio um Aphrodite. Dois fragmentos. Beleza? Estamos na reta final aqui. Eu estou aqui com 30k diamante. Eu tenho mais 333 gemas aqui. Talvez eu ainda consiga rodar o Gatinho Fu, né? Eu vou ter que ficar... Nossa. Até a próxima segunda. Eu acho que eu não vou conseguir rodar o Gatinho Fu na... Na próxima segunda. Olha. Aí, ó. Veio, veio. O nosso bonecão, o personagem que eu mais hypei. Aí no Saint Seiya Awakening. Finalmente, está na nossa conta secundária. Para fazer o teste. Perto para pegar mais um upskill, né? Então, vamos farmar a amizade dele hoje. Para a gente pegar esses upskill aí. E economizar livro azul na conta secundária. Porque aqui a conta secundária é aquela famosa conta full 3. Ninguém é bom. Ninguém é ruim. Todo mundo é mediano. Mas ser mediano é ser ruim no jogo também. Deixa eu ver. Eu consigo farmar dois de amizade dele hoje? 104 mais 18. É, vou pegar mais uma copy por upskill. E começar a doar aí para a legião. Isso aí, galera. Esse aí foi o Camus. Vamos ver como é que vai ser a minha sorte aqui no tesouro. Na minha conta secundária. Dois buqueiros. Ó, vamos ver. Eu quero a skin do borboletão, galera. Eu quero a skin do borboletão. Skin do borboletão. Cara, vem um SS, velho. Vem um SS. Ó, veio o fragmento na minha conta principal. Não veio o fragmento. Só veio o buque. Eu prefiro o fragmento. Eu sou do time. Prefere fragmento porque a gente não liga de subir no rank, né? Então, é isso. Infelizmente, não veio nada de bom aqui. Vamos conferir também o tanto de gemas avançadas que eu peguei aqui, né? O Camus Divino. Vamos conferir aqui o total. Gemas pra caramba. 420 não foi tantas gemas assim, né? Mas é porque eu peguei ele pro fragmento. Não, não peguei pro fragmento, não. Eu peguei ele por carta inteira. Senão teria aí mais algumas gemas com certeza, né, galera? Umas 430, 440 aí. E lembrando também, dando aquele recadinho, que resetou a Torre do Selo. Eu fiz a live hoje, né? No caso, eu vou fazer a live, mas já deve estar aí no YouTube. Fazendo a Torre do Selo mais o PVP com formações bem alternativas hoje. Além do Camus, tudo um também. Se você quiser conferir aí a gameplay da Torre do Selo mais o Duelos Galácticos, lá no Nenlaves, aproveita e ajuda a gente a bater aquela meta de 1k lá também. Comentário fixado ou link na descrição. Então é isso. Comenta aí se você pegou o Camus Divino, não pegou o Camus Divino. Se pegou o fragmento ou veio a carta inteira. Você teve algum outro personagem novo que saiu no banner? Então saiu aí o Shun-MM, o Shonsapuri, o Saga Maligno, algum outro que não estava na pool anteriormente. Gostaria de saber também aí nos comentários. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados no Oscar, vai ter esses aí na tela. Valeu e fui!